Agora eu quero fazer com você aqui o martelo do Thor. Os materiais são o seguinte, uma plaquinha de isopor de 1 cm de altura, um palitinho de churrasco, um pedacinho de papel alumínio e a nossa massa. Eu começo aqui com o isopor, ele tem aqui 1 cm de altura mais ou menos, aí eu vou fazer uma marquinha aqui com mais ou menos 1,5 cm de largura. Aí de comprimento eu vou deixar aqui uns 2 cm, porque como eu vou aplicar a massa ainda por cima, eu não quero deixar ele muito grande e eu posso qualquer coisa compensar na massa. Você não precisa de um papel muito, um pedaço muito grande não. Deixa o suficiente para você conseguir envolver bem, mas sem sobrar muito. Já vou apertando aqui na lateral. Aí para me ajudar, sei lá, eu uso uma plaquinha aqui e deixo ele bem apertadinho. Nessa hora eu pego já o meu palitinho e eu já marco aqui um furinho para o martelo, deixa ele sair aqui um pouquinho do outro lado. Aí agora eu posso abrir a minha massa. Eu abro ele então aqui com mais ou menos 2,5 mm, corto aqui só as extremidades para deixar ele retinho. O retângulozinho que você deixar aí, você tem que garantir que ele tenha pelo menos 6 cm, para ele não faltar na hora de você encapar. De largura uns 3 cm está bom. Então eu vou diminuir o meu aqui, 3, 3,5 mm. Deixar entre 3 e 3,5 mm. Aí eu já posso encapar. Eu prendo uma pontinha aqui para deixar ele bem apertadinho e encapo. Aí aqui no arremate você pode deixar ele sobreposto aqui, depois a gente só alisa. Aqui na lateral é como se eu estivesse fazendo um embrulho para presente. O objetivo é não deixar ar entre a camada de... De massa e a camada, né, que eu encapei com papel alumínio. Aqui eu faço o arrematezinho dele. Sem perder esse furinho de vista, eu venho e passo aqui e marco ele novamente. Ah, lembrando que o palitinho é legal você dar uma lixadinha nele. Ele pega uma lixa aí de 500, 600, só para você tirar essas rebarbinhas que às vezes ficam. Esse palitinho aqui eu vou cortar ele com 4,5 cm. E vou deixar aqui a minha haste com 4,5 cm. Eu lixo aqui o corte para tirar as imperfeições. Se você reparar nas extremidades do martelo, ele tem um detalhe rebaixado. Eu posso tanto fazer direto aqui no martelo que eu já encapei, mas se você sentir que falta um pouquinho de massa, você pode colocar aqui, ó, um quadradinho do tamanho aqui da extremidade com o mesmo pedacinho de massa que sobrou, que você cortou na hora de encapar. Aí é só juntar essa parte. A gente vai fazer o detalhe partindo daqui. Pode ir alisando com a mão também, porque ele ajuda a mesclar essas duas massas. Depois que eu juntei essa partezinha, esse enxerto, eu vou fazer os detalhes aqui do meu martelo. O segredo é cortar mesmo as arestas aqui da extremidade. Eu vou fazer igual eu fiz aqui desse lado. Tira o biquinho, né, na verdade. Tira o biquinho, né, na verdade. Então, depois que você alisar direitinho a superfície, deixar bem bonitinha aqui as arestas que você cortou, você pode levar ele para o forno. E aí, eu vou fazer o forno. E aí, eu vou fazer o forno.